Mas, 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 mas essa é a Didi Duda representa a mulherada Eu sou mulher inteligente, fode, fode com sua mente Sou brujona, sou vidente, seu futuro vai ser quente Sou bem duro, eu de frente, voltaremos diferente Fode, 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 fode Feitista com fetiche, te fazer o que tu dizes Abracadabra, sim, celibim, bota, fode, fode com sua mente Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Mas essa é a digita, representa a mulher Sou mulher inteligente, fode, fode com sua mente Sou pro Jonas, sou vidente, seu futuro vai ser quente Que bem duro, eu de frente, não darei mais diferente Fode, 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 fode Feitiçista, confetiça, de fazer o que tu dicas Abra cadavra, sens, olhe a bim, bota Fode, 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 fode Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada